Temos a imensa honra de ter aqui Oscar Mezavate, professor Besserman. De verdade, antes de tudo, antes de todas as apresentações e todas as formalidades, muito obrigado por estarem aqui. Uma salva de palmas para eles, porque a agenda é difícil. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Oscar, já muito próximo do IED, já tivemos a honra de ele abrir alguns cursos, de participarem, mas o professor Besserman, a gente estava conversando, se conhece há muito tempo, e hoje tivemos a grande sorte de juntar esses dois gigantes da sustentabilidade, e isso graças a esse grande compromisso e empenho da Nina na Braga. Muito obrigado. E o segundo grande motivo de felicidade hoje é que vamos falar de verdade de sustentabilidade, hoje todo mundo se enche a boca dessa palavra, esvaziaram o significado dela, virou palavra quase parecida com inovação, quer dizer tudo e nada, mas para a gente tem muito sentido. E hoje vamos ter que descobrir realmente o que quer dizer isso, sobretudo numa ótica dos criadores, dos criativos. de fato lançaremos, hoje mesmo, também é uma abertura, um lançamento de uma nova atividade, um novo curso de Green Design. Então, hoje é um pontapé inicial de um ponto de encontro que nunca teria que ser desligado do design, da criatividade, com os princípios e a necessidade da sustentabilidade. Eu chamo a Nina para explicar melhor o que é que vamos escutar hoje. Nina, muito obrigado. Por favor, a palavra é com você. Obrigado mesmo por estar aqui conosco hoje. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Acho que tanto o Oscar quanto o Sérgio Bessmann, dispensam apresentações, eles são referências de sustentabilidade. E o nosso propósito de trazê-los aqui é de introduzir também ao curso que a gente vai dar de livre em sustentabilidade, no qual a gente vai discutir conceitos muito importantes, sobretudo nesse momento que a gente está atravessando, em que a questão da sustentabilidade está tão em pauta. A gente vai discutir conceitos tais como economia circular, o papel do design, economia de baixo carbono, reaproveitamento de materiais, o papel de cada um, das atitudes que cada um pode ter, como exemplos que a gente tem de reaproveitamento, de reúso de materiais, tudo isso vai estar em pauta nesse curso. Então, eu gostaria de agora trazer o Bessmann, ele vai ser o primeiro a falar, depois vai ser o Oscar. O Bessmann, não sei se todo mundo sabe, ele é economista de formação, foi diretor, ele é professor da PUC, foi diretor do BNDES, presidente do IBGE, do Pereira Passos, é atualmente presidente, já é mais de uma gestão, presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no qual ele faz um trabalho de resistência mesmo, ele conseguiu manter o Jardim Botânico a todo vapor, é um instituto de pesquisa que presta um serviço inestimável, e vem há muitos anos refletindo sobre a economia de baixo carbono. Então, acho que ele vai ter muito a contribuir para tudo que a gente vai, enfim, explorar no nosso curso. Oscar é embaixador da Unesco, embaixador da boa vontade da Unesco para a cultura da paz e da sustentabilidade, ele é presidente, idealizador e presidente do Instituto E, é diretor de criação da Osclin, ele criou também o Estúdio OM-Arte, de projetos, enfim, e é membro do Conselho de Inhotim e de muitas outras fundações. Vocês, a palavra. Boa noite, muito obrigado pela presença, pelo interesse em conversar e debater. O Oscar e eu conversávamos aqui. O Oscar me incumbiu, às vezes eu que incumbo ele, às vezes ele que incumbo eu, de dar um pontapé inicial que fosse forte o suficiente para todo mundo ficar com a cabeça partida e pensar fora da casa e depois a gente segue. Eu não vou fazer, para evitar de fazer uma longa palestra, com tessitura, etc. Eu vou só pontuar duas ou três coisas, mas que são fortes. Primeiro, esquece que o que está acontecendo é um problema para o meio ambiente, está... Sorry, mas... Essa visão poética... Aliás, desculpe não, graças a Deus, porque se fosse isso, amor ao meio ambiente, ou à natureza do planeta, infelizmente a gente ia perder a guerra completamente. Eu tenho. Tem sido minha vida. WWF, Bico Leão Dourado, o exemplo que eu dei, eu gastei tempo, dinheiro, Silva Jardim, etc. Eu sou um ser humano, eu amo o que eu bem entender, eu amo o Bico Leão Dourado. O outro é um ser humano, ele ama o que ele bem entender, e ele não ama o Bico Leão Dourado. E daí? Então, não se trata disso. pelo lado subjetivo e pelo lado objetivo. Essa ideia de que a gente está destruindo o planeta e que a gente tem que salvar o planeta é uma onipotência narcísica de uma humanidade na infância. Nós não temos força para nada disso. A gente acha que a gente tem essa força porque a gente tira da análise da realidade uma das dimensões que a realidade tem, que é o tempo. A gente vive num tempinho curto. A gente, não só cada um de nós, indivíduos, mas a humanidade. Mas muito curto. A vida está no planeta Terra há 3 bilhões e 600 milhões de anos. Tudo bem, a maior parte do tempo foram bactérias, micróbios, vida unicelular. Mas só a vida pluricelular tem 550 milhões de anos. Bota num relógio 550 milhões de anos, num relógio de 24 horas, nós, os sapiens, chegamos aqui nos últimos segundos. Então, no nosso tempinho de milênios e milênios, um tempo ridículo, está em equilíbrio. A dúvida, essa neve que cai ali em cima derrete do verão agora, antes não derretia. O gelo não é monolítico, está cheio de frestas, tem rios muito maiores que o Paraíba do Sul, tem lagos muito maiores que o Baía do Guanabara, e tem pequenininhos, e tem médios, é tudo... Essa neve que derrete, ela lubrifica onde o manto de gelo encontra o chão? Porque se ela lubrifica, o manto de gelo vai entrar mais rápido. se ele vai entrar mais rápido, os nossos cálculos de elevação do nível do mar, nossos da ciência em geral, que já são, na minha opinião, seguindo Jim Hansen, que é ex-diretor do Instituto Godard, da NASA, escreve muito sobre isso, é o maior de todos os problemas, e para quem é arquiteto, ou trabalha como esse, também é um problema, a maior parte da população viviária costeira, e da economia, da infraestrutura, etc., aí as nossas projeções são outra coisa, que isso a gente não considera, a gente não sabe, a ciência tem que ser sempre conservadora, só pode falar do que ela sabe. Então, quando a gente fala de nível do mar, a gente está falando mais quente, mais volume. Do mesmo jeito que quando congela mais volume, quando esquenta também, as moléculas ficam agitadinhas. E derretimento de geleira. Então, a gente, derretimento de geleira do Paulo Sul, da Goiilândia, do Himalaia, das Alpes, do Santos, mas colapso não-linear de mantos de gelo, a gente não pode considerar, porque é chute. A gente não... O que a gente está... Assista um Our Planet, no Netflix. Qual é o drama? Eu estou usando esse drama só como exemplo. Podia ficar aqui seis horas só contando esse tipo de história, porque a gente está vendo isso para tudo quanto é lado. Mas esse é o maior drama. Qual é o drama? Observando os mantos de gelo nos últimos dez anos, eles estão colapsando a uma velocidade muito maior do que a projeção mais pessimista que havia sido feita. O solo congelado da Sibéria tem o nome de permafrost. Ele tem cinco vezes mais gases de efeito estufa acumulados e congelados do que tudo que a gente emitiu da Revolução Industrial para cá. O solo congelado da Sibéria está esquentando-se. Quanto ele vai liberar de gases de efeito estufa? Não sabemos. Pode dar sorte. Ser um pouco. Pode dar azar. Vocês vão ter um problema muito grande. Vão odiar as gerações. Aí é o terceiro ponto. Isso tudo a gente pode ficar falando horas e horas e horas. Só não queria deixar de dizer que a crise de biodiversidade é o segundo maior problema. A extinção das espécies. Vocês podem até dizer Peça, você está sendo contraditório. Você acabou de dizer que o problema não é a mal, não, o mico-leão-dourado. Agora, você está preocupado com o osso panda, com o osso polar, com o mico-leão-dourado. A questão não é essa. A questão é que a gente vive na biosfera tanto quanto vive na atmosfera. Vocês são ecossistemas, cada um de vocês. A medicina mais moderna do mundo considera isso no mínimo tão promissor quanto a engenharia de tecidos, as células-tronco. Cada um de vocês tem vivendo, dentro de vocês, eu também, 300 a 400 trilhões de seres vivos. 7 bilhões de humanos do planeta, dentro de mim, 300 trilhões de seres vivos, que podiam estar vivendo em vários outros lugares. e a minha saúde depende 100% disso. Mudou um pouquinho, antigamente a gente falava flora intestinal, mudou um pouquinho a microbiota, muda tudo, até o meu pensamento. Quer eu queira, quer não. E o de vocês também. Aliás, os latidos já sabiam disso, o cara estava bravo, eles diziam, está enfesado. Era uma mudança da microbiota, o intestino é o único órgão do corpo humano que emite moléculas que são as mesmas do cérebro, algumas, serotonina, dopamina, etc. Mas todos nós somos ecossistemas. Na boca de vocês tem mais bichos do que em todos os geológicos do mundo juntos e somados. Pode escovar o dente à vontade. Aliás, se vocês conseguirem matar ele, vocês estão lascados. São muitos anos convivendo, um depende do outro. Então, a crise de biodiversidade que também já é um mau negócio contratado e que vocês vão ter que resolver e que a minha geração deixa como desafio. E esse é um lado bom, o Oscar vai falar disso. Vida sem desafio, mas é um fardo pesado. Já tem um mau negócio feito. 50% dos seres que vivem nesse planeta serão mortos. para tudo sempre pelas gerações que nos antecederam e pela de vocês. Não tem o que fazer. Isso vai acontecer. A não ser que vocês façam uma revolução ainda mais revolucionária do que... Mas já está contratado. Agora, vocês vão escolher. Vai ficar nesses 30, entre 20 e 30 ou o ritmo vai continuar e nós vamos extinguir 50, 60% das espécies. na ciência, a ideia de que nós estamos na sexta grande extinção é corrente. Porque o ritmo em que as espécies se extinguem é o mesmo de uma, qualquer uma das cinco grandes extinções. Ficou clara essa frase? Aliás, tem uma coisa de design que é bem bacana. Se a gente destruir tudo e tudo morrer, quando tudo nasce de novo, cinco milhões de anos, tempinho de nada, para a natureza, bobagem. Nasce tudo mais biodiverso. Eu nunca tive um... Falei com alunos ou colegas ou amigos que soubessem por quê. Mas vocês sabem perfeitamente. A biodiversidade aumenta. Por quê? Porque os designs de ponto de partida são mais numerosos. Na explosão do pré-cambriano, só bactérias, os filhos da vida. Na primeira extinção, que foi a do permiano, sobrou as bactérias, sempre sobram, elas é que são as donas do mundo. Mas sobrou tribolite, bactéria, visuro, sempre sobra visuro, tem mais de 10 mil tipos de visuro. O cara de design que Deus contatou para fazer visuro matou a pau. É 10 mil tipos de visuro. Sempre tem um que tem um jeito de escapar. E como os designs de ponto de partida são mais numerosos, crescem mais. Então, mas a nossa natureza, será que a gente tem como se a humanidade consegue sobreviver? Nós somos topo da cadeia alimentar? É uma pirâmide, não é? Nós somos topo da cadeia alimentar, já está garantido que a gente vai exterminar para todo o sempre, muitas delas se a gente nunca ter conhecido, 20 a 30%. Se a gente exterminar 50, 60%, ou seja, se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente faz hoje, produzindo e consumindo, as caras, vai. Será que extinguindo 50, 60% a gente não vai aí? O normal é esperar que aconteçam coisas espantosas, porque como está tudo junto, não existe essa separação, é tudo uma biosfera só, se você extingue 50%, colapso de ecossistemas, coisas desse tipo, coisas meio malucas podem acontecer, nós vamos extinguir de 20 a 30. e o terceiro ponto que eu já falei de mais, é algo que na minha projeção, e não é uma dessas projeções de 10, 20, 30 anos, é de 2, 3 anos, vocês vão assistir uma mudança no ambiente político global enorme. quem se antecipar estudando, agindo, inovando, como cidadão, indivíduo, cidadão, profissional, leva uma certa vantagem, o economista chama isso de vantagem do precursor, mas eu esqueci o nome. A ficha, é o último ponto, e última frase, a ficha de que nós estamos perdendo longe a guerra, tem acontecido muitas coisas boas, aqui a gente combinou, o Oscar vai falar mais sobre ela, muitas empresas, as de ponta, grandes, médias, ou com pensamento mais moderno, ele conhece esse mundo perfeitamente, estão fazendo muitas coisas, alguns governos fazem algumas coisas, muitas pessoas fazem algumas coisas, a consciência no mundo está mudando, a última pesquisa norte-americana, três em cada quatro norte-americanos acham a mudança climática um assunto gravíssimo e que tem que ser enfrentado, há quatro anos atrás essa pesquisa dava um em cada cinco, agora deu quatro em cada cinco, vocês são jovens, a forma como a juventude pensa a alimentação está mudando em uma velocidade de um negócio há pouco tempo inacreditável, é isso que dá esperança, a gente combinou, eu sou o polícia ruim, eu falo do lado negativo, o Oscar vai ser o polícia ruim, vai falar, tem chance, o mundo vai ser melhor, etc, e é tudo verdade, mas depende de muita ação, porque a última observação é, nós estamos perdendo a guerra longe, com todas as mudanças que estão acontecendo, quem decide isso não é a opinião de uma pessoa, de uma universidade, quem decide isso são números, é a linguagem mais democrática que existe, ela é muito limitada na matemática, comparada às linguagens simbólicas e tal, mas ela tem a vantagem de permitir um debate democrático total, se eu disser, se eu disser dois mais dois na base decimal é quatro, alguém quer discutir isso, todos estamos de acordo, isso é uma democracia bem construída, então a matemática é limitada, mas ela tem essa vantagem, então o que nós estamos medindo aqui é o seguinte, quanto é de gases de efeito estufa que nós estamos botando na atmosfera, está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, todo ano, então nós estamos ganhando a guerra contra o aquecimento global, nós estamos perdendo longe, nós estamos business as usual indo reto na direção dos cinco graus altos em um século, nunca aconteceu na história do planeta, na história humana não, claro que o planeta já foi mais quente, mais frio, seis graus, sete graus, ele faz isso em milhares, milhões de anos, não em cem anos, e a mesma coisa é a extinção das espécies, então as mudanças estão acontecendo, a mudança na consciência é o que está acontecendo mais rápido, mais profundo e melhor, em muitas ações também, mas nós vivemos numa economia de mercado, e essa economia de mercado continua funcionando com preços que não consideram sustentabilidade, incluindo isso tudo, então quem não considera, esses são os preços, quem considera, como os trabalhos do Oscar, como a empresa que usa energia eólica, quem não sei o que, está inovando, está indo para frente, está ajudando todo mundo, mas ela paga um preço para usar tecnologias e fazer as coisas de um jeito que não esquenta o planeta, e esse preço que ela paga, um custo que ela tem, isso não está nos preços das coisas, o petróleo esquenta o planeta à vontade, não custa um centavo mais barato, mais caro por causa disso, a eólica não esquenta o planeta, não custa um centavo mais barato por causa disso, e o jeito de mudar isso é fazer política com P maiúsculo, política, política com P maiúsculo, política é agregar em torno de ideias, então, consumir sem ostentação política, Oscar vai falar muito do consumo consciente, votar em caras que transformam as coisas ou em partidos que pensam nisso, foi isso que aconteceu na Europa, todo mundo dizia que a extrema direita ia crescer, cresceu um pouquinho, comparado ao que ela achava, não cresceu quase nada, mas não partidos verdes, programas verdes deram uma surra na eleição do parlamento europeu, então, essa política, agregar, em grego quer dizer agregar em torno de ideias, não é política partidária, votar, é isso também, fora isso é juntar gente para consumir de um jeito mais consciente, obrigar empresas a consumir, a produzir de um jeito mais eficiente, obrigar como? Reputação, essa empresa é legal, essa não é, pronto, isso já é um preço, ajuda, obrigado. Obrigado. Se nós formos ver, eu sou otimista, eu sou otimista porque eu acho que nós, se nós estamos reunidos agora aqui, e mais outros grupos estão se reunindo no mundo nesse mesmo momento, hoje é quinta, será quinta-feira, à noite, nenhum de nós está ganhando nada para isso, nenhum de nós está ganhando, se nós estamos reunidos, pensando sobre isso, é porque o nível de consciência do planeta humano já está mudando, e nós somos formadores de opinião, com certeza, nós somos uma sociedade bela, somos exemplos bons da sociedade, se nós formos ver, o planeta está morrendo, nós já passamos por vários momentos do planeta morrendo, os ateróides, etc, esses grandes cataclismos, não morreu, passamos pelos períodos também de pestes, algumas pestes que ameaçaram, nós conseguimos sobreviver, passamos por primeira guerra, segunda guerra, as mundiais, passamos pela ameaça da bomba atômica, todos esses processos, passamos por isso, mas nós, civilização humana, conseguiu passar por ela, eu gosto de pegar muito assim, a partir do renascimento, eu gosto de colocar isso, nós vivíamos no período da idade média, obscurantismo, religiosos, a ciência era preconizada como feiticeiros, todas as coisas que a ciência trazia à tona, eram subestimadas por interesses, vários, vários interesses, a questão humana era depreciada, e nós vivíamos nesse obscurantismo, que eu diria que nós estamos, nós estamos numa idade média, não tão longa, mas nós estamos vivendo pequenininha, curta, porque eu acho que a gente vai, eu acho que nós estamos criando um movimento renascentista, porque, como no renascimento, quando se encontrou a arte, a ciência, a filosofia se encontraram, ela tirou o mundo desse obscurantismo, e nós ficamos mais humanos, porque se uniram essas três coisas, e o pensamento humano, lindo, olha, nós estamos destruindo o planeta, mas a coisa mais linda que tem no planeta, sem dúvida, é a, eu vou dizer assim, a aventura do conhecimento humano nesse planeta, o humano, nós somos maravilhosos, somos uma raça que estamos discutindo a nossa própria sobrevivência hoje em dia, a própria do planeta, e querendo salvar as outras espécies, é lindo, então nós somos uma raça belíssima, o resultado que nós temos agora, desse planeta, esse consumo, essa coisa, vem desde a revolução, desde o renascimento, porque ele criou a ciência, criou todo um, todas as questões nossas foram, a ciência, nós estamos vivendo mais, porque desde então nós começamos a estudar o corpo humano, etc, etc, nós estamos hoje em dia conseguindo ver luz aqui, cores aqui atrás, arquitetura e tudo, a era digital, a tecnologia digital, tudo, por causa desse conhecimento que foi se unido desde então, entender a arte, a questão espiritual, etc, etc, nós fomos evoluindo, chegamos na revolução industrial, a ciência nos levou, e que foi ótimo, foi o momento que nós conseguimos começar a criar escala, para que mais pessoas pudessem ter livros impressos, mais pessoas pudessem ter e-mail de locomoção, mais pessoas pudessem ter alimento, mais pessoas pudessem ter várias coisas, não é? Então foi, nós evoluímos como os humanos, evoluímos, nós vivemos já três vezes mais do que você, há 200 anos atrás, de idade, olha só isso, é a mesma coisa que falar que daqui 100 anos nós vamos estar vivendo 200 anos, parece uma coisa tão, de ficção científica, não é? Mas nós fizemos isso, nós fizemos isso tudo, ao mesmo tempo, e fomos crescendo a escala, e foi aumentando porque melhorou as condições de saúde física e tudo, nós fomos aumentando a população, aumentando a população, e fomos popularizando o consumo, claro, porque todo ser humano tem o direito de ter as coisas que nós, sociedade, achamos que é bom, nós sempre achamos, porque esses últimos 100 anos foi o período do consumo, e tudo, comunicação, etc, etc, foi de consumo, o consumo foi evoluindo, a escala foi permitindo diminuir o custo e mais pessoas poderem ter aquilo que as classes mais abastadas, tudo aquilo que começa de luxo, inovação, é para poucos, mas depois vai o quê? Vai ganhando escala e atinge todas as classes, é lindo isso, porque democratizou, todo mundo hoje em dia pode se vestir de moda, todo mundo, todo mundo, vou exagerar um pouco, mas perto do que era antes, pode ter automóvel, todo mundo pode ter televisão, pode ter um alimento, alimento de marca, porque as indústrias industrializadas são uma porcaria de alimento, mas o desejo foi criado, então todo mundo teve isso, então são coisas que o espírito humano procurou, nós queremos isso, a gente está vivendo agora, tenha dúvida, eu gosto de dizer, pensando a linha da civilização, da raça humana no planeta, eu acho, eu gosto muito de entender isso e dizer, a nossa, nós, eu sou muito feliz de estar vivendo em uma das gerações, eu acho talvez mais importantes, se quisermos considerar, das mais importantes da civilização humana, a nossa geração, nós estamos compreendendo que o planeta está morrendo, nós estamos discutindo quais são os nossos valores, rediscutindo os nossos valores, e nós estamos usando a ciência, espero que eu estou estudando hoje em dia com a arte, a ciência, a tecnologia e tudo, nós estamos vivendo um momento de ruptura muito parecido com o Renascimento, porque o Renascimento foi uma ruptura tecnológica, acho que todo mundo já estudou, então não vou me aprofundar, isso foi uma tecnológica que se aprimou com a filosofia, etc., filosofia, ou seja, pensar no humano, hoje em dia nós estamos pensando no humano e no planeta, na época não se pensava no planeta, não se compreendia as dimensões, era exploratório do planeta, hoje nós sabemos que não, tem que ser uma troca, a gente tem que saber manter para as próximas gerações, então, novas filosofias, agora, a ruptura dessa tecnologia digital que nos trouxe, da biotecnologia que nos faz repensar filosoficamente o que nós somos e a questão do planeta, então, a questão de sustentabilidade, a outra, uma questão filosófica humana e nós estamos cada vez assim nos aproximando também compreendendo talvez um pouco mais do espírito da arte, não da arte como objeto, mas o espírito da arte como criativa, como mais humana, como de compartilhar o espírito humano com os outros, não religiões, mas algo muito mais próximo da essência do humano, que o Renascimento trouxe isso, eu realmente acho que nós estamos vivendo um dos períodos mais importantes, porque a gente está vivendo um planeta que está morrendo, estamos identificando isso, mas eu realmente acho que se nós estamos aqui e várias outras pessoas, iniciativas que estão tendo, porque só foi, conceitualmente falando, só foi na década de 50, em 52, a primeira vez que as Nações Unidas se reúnem para pensar sobre a preservação do planeta, isso fazem o quê? 70 anos atrás, quase 70 anos, é muito pouco, foi a primeira vez que começamos a pensar, meio acadêmico, instituições, olharam e disseram assim, cara, a gente tem que saber preservar o planeta, preservar, nem se pensava em desenvolvimento sustentável, daí, década seguinte, olha que interessante, tem o movimento hippie, movimento hippie, interessantíssimo, começa a pensar de várias coisas, liberdade de expressão, liberdade sexual, contra a guerra, liberdade de espentar o uso de drogas, etc., e também o amor à natureza, a liberdade, e diminuir consumo, isso tudo, foi um movimento interessantíssimo, porque ele sai do meio acadêmico e vai para o espírito de sociedade, a vanguarda de pensamento de sociedade, passamos os anos 80, isso permeia, permeia culturalmente no mundo inteiro, esse espírito, tanto de Nações Unidas, colocando, daí instituições, governos, empresas, pensadores, intelectuais, começam a pensar sobre isso, e daí em 92, que belo, Rio de Janeiro, realmente é um dos pontos, assim, spots do planeta, se olhar o mundo, através das galáxias, existe uma luzinha, existe um raiozinho, um laserzinho verdinho que sai do Rio de Janeiro e... Em 92, é onde se cunha pela primeira vez, eu era, tinha ideologia, óbvio, da preservação, todos nós temos, mas eu achava ela muito naífe, romântica, porque a gente começava a entender, mas como é que a gente vai conseguir combater as petrolias, olha, se isso aí é econômico, nunca vai mudar, aí o que vai preservar, ninguém vai parar, preservar uma área, ninguém, estou falando em interesses econômicos, parar de poluir ou de ocupar áreas, etc., se não tiver uma coisa econômica, ah, sim, vou parar, então vou fechar meus postos de petróleo porque vai salvar o planeta, não. Quando houve o pensamento do desenvolvimento sustentável, aonde se cunha a ideia de que sim, porque antes era assim, não, não se pode mexer na floresta, não, não se pode, sabe, não pode se desenvolver, usar os recursos naturais. Naquele momento se cunha a ideia de que sim, podemos usar os recursos naturais do planeta para gerar economia e para gerar lucro, se nós mantivermos ou se nós deixarmos eles como agora ou melhores para as próximas gerações. Acho que isso explica tudo, isso muda tudo, ninguém está dizendo não use os recursos naturais para criar economia, só diz assim, use, mas de uma forma sustentável para as próximas gerações. só que naquela época não tinha ainda, tinha pensamentos em essa filosofia, mas não tinham ainda práticas de desenvolvimento sustentável, muito difícil para várias indústrias, para designers e tudo, começar a pensar isso. Foi muito feliz na época que eu consegui compreender isso, em 1998, eu entendi isso, eu parei e pensei assim, ficar levantando bandeira de preservar a floresta, não matar baleia, nem micro leão dourado, até coisa chata, porque não vai funcionar, mas quando eu compreendi de que isso era grande vanguarda, eu enxerguei isso tudo na frente e comecei a colocar em prática do jeito que conseguia, não vou aqui me aprofundar, porque isso é questão de outra coisa, começando que vem até o conceito WhatsApp, aquele que nós colocamos assim, institucionalizamos, as sustainable as possible, as soon as possible, começar com um pouquinho e ir transformando. Deu isso, hoje, então, nós somos convidados para conversar, para falar sobre isso e tudo, é uma questão de atitude. Ainda não dá sustentabilidade para nós e para a grande maioria das empresas e tudo na economia, não é rentável ainda, é muito mais rentável as práticas antigas. São práticas que vêm dos últimos 200 anos. Olha só, falando, por exemplo, que você pode transformar para qualquer outra área, vamos falar, então, de moda. É muito mais fácil, muito mais fácil pegar os materiais, estándares da indústria, que são desenvolvidos há milênios e os séculos, os últimos séculos, as últimas décadas e tudo, porque elas chegam ali, recebem o mostruário e tudo, tem todas as cores, os tecidos já são fáceis de costurar, as cores não desbotam, as coisas não descolam, você entendeu? Aquilo tudo que vem de um processo que hoje em dia polui, ninguém criou eles para poluir lá atrás, ninguém imaginava que botar os pigmentos, etc., os efluentes iam contaminando, só conseguiu ver quando aumentou o volume, a escala de produção da indústria, da indústria da moda em todas elas. Então, é muito mais fácil criar com o que já existe, muito mais fácil, é muito mais difícil e trabalhoso com esses novos materiais. Mas isso eu acho que, isso eu queria passar para vocês, primeiro lugar, você só está trabalhando com novos materiais, indo pesquisá-los, encontrá-los, desenvolver-los do zero ou pegar de alguma instituição, algum pequeno projeto que seja do látex da Amazônia, que seja de uma comunidade de baixa renda aqui ou que seja de uma indústria nova de pesquisa que esteja fazendo alguma coisa de desenvolvimento sustentável. Primeiro lugar, você já tem uma vantagem competitiva com qualquer outro designer, outro criador, outro empresário e tudo, porque você tem uma coisa nova. você tem uma coisa nova, diferente do standard de todo mundo que segue, abre os livros de tendências, daí vem as coisas, aquelas coisas, tudo é tudo, é que nem vender as representantes de amostras grátis de médico, entendeu? Mesma coisa. E várias outras coisas, tipo as Microsoft, a Apple também, que ensina os engenheiros, tudo, tudo, mas são grandes vendedores de computador. Em primeiro lugar, você tem essa vantagem, é um material diferente. Segunda, se somos criadores, inovadores, queremos ser isso, quanto mais coisas diferentes e novas nós temos, mais desafio tem de transformá-los numa coisa bela, estética, no design, utilitário, você concorda? Elas são desafios, porque elas estão em processo de inovação. Existe coisa mais gostosa do que ter esse desafio? Usar os materiais estándares, sim, porque nem tudo que tem ainda hoje desenvolvido consegue substituir, mas algumas coisas você já colocando e aplicando e testando isso. Aqui, acho que a maioria, não sei se a maioria é designers ou próximos, empreendedores na área e tudo, é isso que é ser designer. Desculpem, design não é ver o que está na moda, seja em qual indústria, olhar, ir lá para a Europa, para os Estados Unidos, aí vou fazer uma viagem de pesquisa, que eu estou cansado de ver. Daí entram nas lojas, nas outras coisas, compram tudo de lá, chegam aqui, levam para as confecções, para as coisas, assim, olha, é aqui, só muda a cor aqui ou pega o tecido, ou vamos fazer um tecido mais baratinho para ter preço, daí fica aquela... existe muita dessas pesquisas. E olhem só, nós vivemos aqui no Brasil que tem uma variedade enorme de novos materiais, tem coisas que são únicas nossas. Por que a Osclin se desenvolveu lá fora? porque eu não copio lá de fora e porque eu inovo em materiais? A Osclin é ímpar lá fora. Eu gosto de dizer assim, Bessma, que graças a Deus eu posso chegar lá nos eventos que tem lá, de moda, de guardiá, eu posso sentar, que bom sou convidado, na mesa, na mesa, no jantar ou na festa com todos os grandes criadores, todos. são bem-vindos. São bem-vindos, porque a gente não copia deles e porque nós temos inovação. Somos interessantes. E isso por quê? Porque fazem 20 anos que a gente rala fazendo essas práticas, trazendo. o que eu quero colocar é que somos protagonistas à nossa geração para a mudança, para sair desse mundo, esse planeta que está morrendo. Olha que coisa mais bela. Parece até filme de ficção, mas sim designers, pensadores e todos nós somos transformadores. artistas e tudo, nós somos pessoas transformadoras do espírito humano, transformadoras da consciência humana, transformadoras dos atos, das habitudes humanas. Se falar de moda, então, moda não é fazer roupa, moda vem da palavra de modos e comportamentos. A moda é uma grande influenciadora no comportamento da sociedade, tal como a da literatura, o cinema, a música, a política e etc. etc. Então, nós temos uma capacidade muito grande de transformar. E se nós escolhermos essa profissão ou esse meio, desculpem, a gente tem o dever. A gente tem o dever. Se não, nós somos um bando de bundões. Mas bundões mesmo. Passar uma vida, que nem você falou, curta, nossa aqui para fazer uma coisa que você não cria um legado para a sociedade, uma coisa que você se... Hoje em dia a riqueza está muito mais, a riqueza não é ter as suas contas bancárias. O ideal, lógico, é ter pouco menos de conta bancária, muito prestígio, muito legado que você dá, muita colaboração, você concorda? O mundo está mudando completamente, está mudando muito, 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 muito. Quantas vezes, talvez antes nós prestigiarmos aquela pessoa que tinha se realizado economicamente, claro que sucesso isso tudo. Hoje em dia não é, tem pessoas que são muito mais importantes, significativas para nós do que isso. Então, eu sou otimista porque formadores de opinião, não tem jeito, segue aquela pirâmide, tudo, todas as coisas que foram inovadas em todos os segmentos, primeiro, como é inovação, inovação é caro, porque está em período de pesquisa e porque não tem escala. Sempre me perguntam às vezes, ah, mas por que sustentabilidade, as coisas sustentáveis têm que ser caras? Eu digo, não, não tem que ser caras, elas são caras, é diferente. Óbvio que não, elas só vão chegar a um preço viável quando tiver escala. Para ter escala depende de vários fatores. O primeiro, não tem qual é o mais importante, mas vamos começar assim, primeiro, é design de produtos e serviços nisso, ou seja, dedicação de pesquisa, de design, que leve tempo e tudo para isso. E com uma inteligência de que, bom, tem que ser sustentável para as próximas gerações, tem que ser economicamente viável, tem que ser esteticamente agradável, aceitável, e tem que ter qualidade em estándares internacionais, concorda? É mais ou menos isso aqui, tem que ter. A outra coisa muito importante que não se fala é, a gente sempre, nós consumidores, indivíduos, sociedade, a gente, estamos nós, todos nós, a gente está sempre apontando, ah, mas essa marca aqui não é sustentável, ah, esse carro aqui não é, essa indústria automobilística não é, ah, isso aqui não sei o quê, nós só apontamos, ah, o governo não faz isso, a gente sempre apontando, mas a gente já viu o quanto nós mudamos o nosso consumo, nós mudamos nossas atitudes, muito pouco, tenho certeza que de todo mundo aqui, em vários níveis, e estou falando, inclusive, nós que estamos falando sobre sustentabilidade, os nossos hábitos do dia a dia mudaram muito pouco, muito pouco, primeiro, porque é um hábito, segundo, porque é difícil conseguir talvez ter essas práticas ou serviços e produtos, mas estão por aí, não é, terceiro, essa comodidade, quarto, porque não virou hábito e culturalmente está intrínseco na sociedade, e olha que interessante que é, na moda e no design, tudo o que a gente faz, a gente transforma commodities em produtos desejáveis, não é, pela utilidade ou pela beleza, não é, ou pelo status que tem, então, se nós levarmos à sociedade produtos e serviços e tudo, que tem todos os apelos que tiveram até hoje, primeiro, estético, qualidade, conceito, não é, desejo de status de marca, não é, porque vários de nós, por mais que seja uma marca descolada, que não seja de luxo, snob, não sei o que, a gente adora uma marquinha, não é, que é normal, isso vem desde representações, nós somos, nós somos movidos por marcas, por símbolos, não só de consumo, mas vários, não é, nós somos, nós somos, então, nós temos dois tipos de hábitos de consumo, bem clássicos, assim, não é, dessa nossa última sécula, um, é consumir coisas de luxo, não é, que é importante, porque as coisas se transformaram em luxo, porque elas foram bem feitas, só que, nas últimas décadas, tantos, que criam, os especialistas em luxo, dizem que luxo é aquilo que é exclusivo, luxo é aquilo que é caro, luxo é aquilo, você entendeu, que tem uma simbologia, vocês me desculpem, luxo não é, eu gosto de dizer, luxo para mim, vocês não acham luxo ver um pôr do sol? É um luxo, quantas vezes vocês disseram assim, uau, que luxo, que dia lindo, e ele é para todo mundo, luxo vem do belo, vem do bem feito, vem com dedicação, então, más marcas que foram, que se fizeram coisas com dedicação e tudo e tal, simbolizam, esse é o consumo nosso europeu, a gente quer, porque elas representam qualidade, só que elas começaram a sociedade começou a seguir que quem comprava aquelas marcas no início, comprava porque sabia porque tinha qualidade, originalidade, etc, essas pessoas geralmente são muito mais formadoras de opinião, as outras que estão seguindo, elas começam a consumir, elas não entendem o que é qualidade, elas não entendem o que tem pela cadeia, por que foi bem feito, etc, por que ela é cara, por que ela tem um status de coisa boa, elas começam a comprar porque acham que usando aquilo, elas estão iguais às pessoas aqui em cima, aqui em cima estou falando assim por valores nobres, culturais, sabe, estética, etc, estéticos, éticos, então, esse é o nosso consumo, o outro tipo de consumo contemporâneo nosso que veio do American Dream, é o consumir mais por menos, que é ótimo, quem não quer ter um monte de coisa, a gente quer tudo, a gente quer todos os produtos, a gente quer, claro, nós somos, são feitos para nos seduzir, porque eles falam com o espírito humano, a necessidade nossa de sociedade, de pertencer à sua tribo, ao seu grupo de pessoas do ter, então, bom, democratizou o consumo, mas, esses últimos anos, esse comprar mais por menos, criou o fenômeno da China, porque a China, ela cresceu, porque os Estados Unidos, promovendo um consumo mais acelerado, que é ótimo para o sistema financeiro, porque quanto mais gira, circula, melhor, não interessa de onde vem o dinheiro, quanto mais circula para o sistema financeiro, é ótimo, democratizou o consumo, só que para atingir esse consumo e ter preço, melhorar a qualidade de vida, o American Dream, ele foi isso, ele está antiquado, não? Como também, para mim, o luxo europeu, não estou falando, não quero falar de Estados Unidos, é só para conceituar, entendeu? Mas, esse luxo, ele está antiquado também. Então, nesse período todo, o que é o nosso? Olha só, um é comprar um status aqui em cima, onde são valores antigos já, os valores contemporâneos, vamos lá, não é consumir menos, não é? Eu acho muito mais interessante uma pessoa que eu sei que consome pouco, mas sabe o que consome, sabe consumir bem seu alimento, sabe consumir bem o seu transporte, sabe consumir bem a sua moda, e bom, não é? Acho muito mais elegante uma mulher, um homem que tem um guarda-roupa pequeno, mas em compensação as peças são maravilhosas. primeiro, aquela pessoa que sabe ver e reconhecer o designer original, não é? E entender o trabalho que tem por trás do designer. Quantas vezes, eu acho, arte é uma coisa que nos ensinou a apreciar e tentar conhecer o processo, o que pensou o artista e tudo. Vocês já perceberam que de design, muita coisa, a gente nem sabe, a gente está consumindo, a gente, eu acho uma falta de respeito nosso, a gente nem sabe, qualquer coisa, a gente nem sabe quem criou esse microfone, olha quanto tempo ele demorou para desenvolver, a gente não sabe. E se tiver uma cópia dele mais baratinho, eu vou comprar a cópia porque é mais baratinho. Isso é uma coisa assim, uma afronta, uma falta de ética, uma falta de ética com quem passou anos estudando, pesquisando, desenvolvendo para fazer uma coisa muito bem feita para o outro, melhor, trouxe para nós. Daí tem um outro lá que só quer fazer dinheiro. Então, o que ele faz? Ele não vai criar, porque ele leva tempo, gasta dinheiro, precisa talento, inovação, gasta. Ele vai lá, o que faz? Copia aquilo ali. E nós, sociedade de consumos, batemos palma. A gente bate palma. Não batemos palma? Olha que bom, essa aqui está fazendo produto mais barato. Então, a gente não leva em consideração isso, a gente não leva em consideração a questão, vamos lá, trabalhista, a gente não leva a questão ética, nesse caso, a gente não leva a questão de impostos, às vezes também, quando você paga imposto, você está contribuindo com a sociedade, o seu país, a sua cidade, o seu estado, etc. Nós não levamos conta a origem, se ela é sustentável, social ou ambiental. A gente não leva isso em conta. A gente não põe no valor por trás. a gente só se preocupa com o preço ou pelo status que nos dá. É isso. O consumo é esse. Isso é antiquado, é pobre, é snob. Um é snob, porque valoriza coisas que não têm mais um valor, significativo, a outra, porque consumir mais. Eu sou contra o fast fashion, porque ele, olha só, vamos lá, a desculpa do fast fashion, que é o que criou, vocês sabem, que é a terceira indústria, porque a terceira indústria mais poluidora do mundo é a indústria da moda. Por que ela, porque nós, toda a questão da cadeia de suprimentos, ela tem vários processos que são super poluentes, vocês sabem, lavagem, etc., são super poluentes. imagina isso em escala acelerada e maior. O fast fashion, com a desculpa de que, ah, temos que democratizar a moda. Não, me desculpe, as classes mais baixas, vocês me desculpem, a gente não tem que democratizar a moda, a gente tem que democratizar a educação, o empoderamento, as oportunidades de trabalho, a saúde, alimento, é isso que a gente precisa. a gente só começa a consumir coisas supérfluas depois que nós já temos uma base e que nós temos uma capacidade econômica individual ou da família ou da sua pequena empresa e tudo, de você, você se gera, você cuida dos seus filhos, põe na educação e tudo, e depois moda. Me desculpe, essa coisa de democratizar a moda, não, porque foi democratizada dá um custo muito grande. Primeiro porque copiam, já começa por isso, não é ético, não é ético, me desculpem, não se pode comprar cópia, não se pode, não existe desculpa para comprar, ah, mas é mais barato que aquela que ali, é uma coisa mais cara, sim, é mais cara por quê? Vai ver antes de dizer, vamos entender, é obrigação nossa como consumidores a olhar a origem de tudo. A gente não gosta de ler, porque as letrinhas são pequenas, as coisas são todas obrigatórias, que tem atrás de um refrigerante, de um remédio, de tudo, mas nós, olha só, não é obrigação da empresa, não é obrigação do governo, me desculpem, a obrigação é nós, consumidores, se a gente quer mudar o planeta, se a gente quer melhorar a qualidade de vida da gente, etc. É nós que temos que saber. Se aquela empresa não está sendo, quando a gente vai dizer, ah, então eu não vou comprar dela, eu vou comprar dessa. Não fique esperando aquela mudar, apontando o dedo para ela, não, vai na outra. É por isso que eu acho que vai mudar mais rápido, porque eu vou dizer uma coisa que eu tenho observado, eu tenho falado, eu estou falando que nos últimos quatro meses isso, eu vou dizer para vocês, há 20 anos atrás, eu vi assim, nós, sociedade, querendo mudar hábitos e tudo, e a gente apontando as empresas, porque elas não estavam fazendo nada mesmo, eu era desse. Hoje em dia, o que eu percebo, assim, aqui no mundo, as empresas estão mudando. Elas já estão nos oferecendo vários produtos sustentáveis, tá? Vários. Mas nós, sociedade, ainda não mudamos. Nós ainda não estamos prestigiando as empresas, os designers, entendeu? Tudo que estão transformando. Nós não estamos. e se nós não fizermos isso e continuarmos querendo comprar o mais barato, sabe, não importa de onde vem, ou um luxo que não representa, não transforma, anda na vida, a gente não vai mudar. São caros, sim, porque para os projetos sustentáveis, nós estamos vivendo um período de transição, de uma nova economia. Eles são inovação. A inovação é cara, ela não tem escala. não tem escala porque ainda não tem escala de produção para fazer, mas não tem escala porque a sociedade ainda não está consumindo. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, a gente não vai mudar. Ah, a gente paga mais caro? Vamos lá, olha só. Sim, a gente paga mais caro. A gente está pagando mais caro para as próximas gerações. É o imposto que a gente está pagando. Enquanto o governo não mudar e nós, a sociedade, ainda o custo pesado, vou dizer para vocês, ainda é das empresas. Porque as empresas, eu estou falando de várias que estão, as empresas estão mudando, estão investindo em inovação, estão bancando isso, nós, a sociedade, não estamos comprando. Porque a gente ainda prefere comprar o mais barato vindo não importa de onde ou aquela de luxo que não representa nada. Tem coisa mais chique do que escolher um produto de origem sustentável, social e ambiental? muito mais. É muito mais elegante, muito mais chique, desde que seja original a criação, desde que tenha qualidade internacional, você concorda? Isso a gente tem que ter trazido do hábito nosso. Então, o que está acontecendo? As empresas estão. Então, empresas, estou falando de pequenos projetos, sei lá, de artesanato, há uma grande empresa de transformação, de tudo. Se nós, na sociedade, não bancarmos isso, daqui a pouco, o tal do P&L, vão, vai cortar. Eu acho que está mudando, mas não mudou muito. Tem um estudo, Bessim, que os millennials, assim, ah, todo mundo está falando, os millennials vão, sabe, estão mudando, porque mudou a consciência, querem isso, tal, 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 mas, por enquanto, está ainda só na bandeirinha, sabe? To be cool. Eu sou rebelde do sistema, quero mudanças, mas, na hora da decisão de compra, ah, ah, continua mais barato, não dá bola, ou que tem status e tudo. Então, é importante nós, é importante nós entendermos isso aí, é importante a gente mudar, é, a gente tem que consumir menos. A gente não precisa ter muitas coisas, não é? Mas as coisas que nós temos, elas têm que ser, então, originais, que durem mais, não sejam só tendência de período, não é? São as coisas mais, que se tornam os clássicos. Vamos pegar o exemplo, então, vou pegar armário da gente, não é? Se vocês começarem a tirar tudo aquilo, mais ou menos, vocês vão ver que o que vai permanecer são aquelas peças que são clássicos e que são aquelas peças que mais comunicam com o seu estilo, não é? Mas, não precisa ter muitas. Quando a gente compra aquelas roupas mais baratinhas, elas se gastam rapidinho, não é? Ela é cara, ela ocupa espaço no seu guarda-roupa, ela não durou, se você ver economicamente, e se nós formos ver mais profundamente em economia, qual foi a economia que ela gerou no planeta? O que ela gerou? Será que foi legal? E outra coisa, ela virou uma peça no seu guarda-roupa que você não sabe o que fazer com ela. Ah, eu vou doar, não é? Nem, nem, nem as, quantas coisas que a gente sabe que não adianta doar porque não, nem abrigam a pessoa, não é? A blusinha e tal, o velcinho, não é? Você sabe? O algodãozinho, eu estou sendo aqui bem assim crítico, mas conceitualmente falando, essas coisas vão virar lixo, ou seja, a história dela, talvez nos deixou bonito, feliz, em ter um momento, feliz na compra que foi barato, ou feliz na compra de uma coisa de luxo que você comprou, mais cara e etc., olha que se comprar por status, está ferrado, mas se você escolher uma coisa bem feita, com os melhores materiais, bem acabada, e com um estilo mais claro, você tem essa peça para o resto da vida. Então, eu acho que o futuro nosso é ter que consumir menos em todas as áreas, mas termos as melhores coisas. Isso é muito bom para nós designers, porque em vez de a gente estar criando coisas na coxa para fazer em quantidade, que a indústria pede para a gente, ah, fazer coisa com preço mais baixo, para vender mais, ah, mas não dá para, você está pensando uma coisa com uma curva, uma coisa perfeita, que, ah, mas não dá para fazer, porque na injeção não vai ser econômico, não vai ter preço e tal. Então, o designer já fica insatisfeito com sua própria criação. A indústria fez porque está usando o material mais ou menos e cria lixo por aí e tudo. Então, a mudança intrínseca nossa, como consumidores e como criadores de produtos e serviços de bem de consumo. a gente tem que ter essa missão dentro da gente, porque senão isso não é ser designer, sabe? Não é ser empreendedor, não é ser nada. É perda de tempo. É perda de tempo. E a coisa que eu jamais vi, que eu sempre percebi, aquilo, vi vários projetos começando mais ou menos, escolhendo não práticas, e diziam, as coisas não duram. Tem aquele hypezinho, assim, que todo mundo gosta da novidade, e depois, e depois cai. Bom é fazer coisas que permaneçam, não é? Sou otimista, porque está aqui. Olha quantos protagonistas estão tendo no mundo para a mudança. O mindset, o mais importante foi o mindset da humanidade já mudou. A gente já sabe como salvar o planeta. Olha só, a gente já sabe que precisa, a gente sabe economicamente mensurar, nós sabemos as práticas e metodologias, já está se percebendo que é a nova economia, vai o que a gente tem que torcer, tem que ser, é sustentável, é suma, é possível. A gente tem que vencer essa curva da mudança de economia, por causa das mudanças climáticas, e não só climáticas, as sociais. Porque a tecnologia da produção em escala, ela robotizou. cada vez menos oportunidades de trabalho. Eu não estou falando de trabalho de operário, não é que o robô tirou isso, mas, assim, tem que surgir novas formas de empregos. Para poder o quê? A gente tem que distribuir essa renda toda, no país aqui nós temos 220 milhões, nós temos 150 milhões de pessoas que têm que melhorar a qualidade de vida. Então, não é só a questão ambiental nossa. Então, nossos produtos, quanto mais nós conseguimos incluir neles, pensando na questão social, ambiental, e junto com a cultural, porque a nossa cultura, ela é tão única, nova, independente, que ela nos dá um uniqueness, uma coisa diferenciada em criatividade, diferente de outras culturas, diferente da americana, da europeia, da africana, da asiática, e isso, se for ver, a gente, então, entra num ciclo vicioso, porque a gente fortalece e reinterpreta a nossa cultura, questão estética, conceitual, em todas as áreas, a gente mexe com a questão social e com a ambiental. e é o que o mundo deseja das gente. O mundo não quer comprar as coisas que a gente copia lá de fora, ele quer as coisas originais nossas e que sejam de origem sustentável, socioambiental, porque o mundo quer manter a nossa floresta viva, o mundo quer que a gente saiba se desenvolver economicamente, porque sabe que tem que criar economia, porque tem 150 milhões de pessoas que precisam, ou seja, não quer estagnar, nos estagnarmos para nós não tocarmos na Amazônia. A gente tem, é que sim, designers, é ir lá para o meio da Amazônia, estou falando da Amazônia como um evento conceitual, ir lá dentro, ver a riqueza da nossa biodiversidade e também da cultura, dos conhecimentos ancestrais, e ver daquilo, o que a gente contemporaneza e traz, e cria um produto único, tanto para nós, quanto para o mundo. Foi bom. Alguém tem alguma pergunta? De qualquer maneira, eu acho que eles tocaram uma questão fundamental, que é de monetizar, quer dizer, os serviços ambientais, na verdade, quer dizer, está se falando aqui dos grandes serviços ambientais que se prestam, e que não são calculados, seja no preço de qualquer produto, no preço de qualquer serviço. Quando o Bessmann fala como que, assim, só se está aumentando a emissão de carbono, enfim, petróleo não é taxado, enquanto que, por exemplo, a energia eólica não fica mais barata porque ela presta o serviço ambiental. e o Oscar fala numa moda construída em bares sustentáveis e, ao mesmo tempo, ela não tem uma vantagem competitiva do ponto de vista de preço final, a gente, no fundo, está falando que isso não é monetizado, quer dizer, as externalidades ou a economia de água que ela gera, enfim, todos os benefícios sociais e tudo mais não são computados. Então, isso não é levado em consideração. Eu acho que está mais do que na hora, e é uma questão política também, como foi muito bem pontuado, de isso ser considerado. E, tudo bem, isso envolve uma questão de política pública, de governo, mas também envolve, como eles falaram muito bem, nossa atuação como cidadão, consumidor, que o ato de consumo é um ato de cidadania, é um ato de escolha, no qual cabe a gente exercer essa nossa margem, essas nossas opções. Enfim, disposto, acho que quem tiver colocação... Só deixa eu provocar que o Besson... Provocar, não, nos... Dar sua sugestão, opinião quanto a isso. Conceitualmente, eu gosto de dizer assim, só porque a gente tinha um período... O produto sustentava mais ou menos assim, é 30% mais caro do que... o autonormal, o seu correlato, 30%. Porque ainda não tem escala e tal, inovação, isso aqui. É muito caro para uma indústria, uma empresa, bancar esse custo. Então, ele repassa, ele põe para a sociedade de consumo. É muito caro para nós, sociedade de consumo, trocarmos uma... Alguma coisa que é sustentável versus a outra, que é completamente igual, e pagarmos 30% mais caro. Então, esse é um grande impasse. Governo não incentiva em nada. Vou falar bem simples assim, se a gente pegasse esses 30% e dividir isso, você conta em três. A empresa banca, ela tira da sua coisa, 10%, ela banca 10% para isso. Inovação, desenvolvimento, etc., ela banca 10%. Sociedade de consumo, nossa sociedade de consumo, dizendo, bom, tudo bem, eu pago 10% a mais por isso aqui, porque eu sei que, caramba, nossa, está construindo uma mudança toda paradigmática na cadeia de consumo. Eu, cidadão, espírito nobre, pago por isso. Governo, se o governo incentivasse esses outros 10%, a gente conseguiria, vocês concordam? Sociedade, um projeto de Estado, conseguir essa mudança. Não dá para contar, passar conta só para os cofres públicos que a gente sabe que estão de, que não tem. Daí o que acontece? A gente quer passar toda a conta para o governo, nunca vai ser aceita. Nunca vai ser aceita porque é inviável. Passar só para as empresas que estão bancando, por isso que eu estou dizendo, eu estou de casa, estão bancando, tem outras que não, óbvio, mas tem umas que não, é um custo muito alto. E na sociedade, a mesma coisa, a gente tem que, estou fazendo parte de um grupo de estudos para pensar essa nova economia e para chegar lá, agora, vai ter agora a reforma fiscal, tentar ver se consegue alguma coisa com esse governo que está aí, que incentive isso. Porque daí o custo baixa para o consumidor, entendeu? nada a acrescentar, exceto que os economistas ficaram muito para trás nessa história, mas estão tentando se recuperar. Então, eu só quero fortalecer o que o Oscar disse nessa última parte de preços, que hoje a gente já faz contas boas, conservadoras, para evitar sempre bem conservadoras, e não gastar hoje esses 30%, 30% é uma imagem, é muito mais caro do que o que nós vamos ter que pagar em função dos impactos, especificamente de mudanças climáticas, não um pouco mais caro. Para não me estender, o que é mais barato? Não ter poluído a Baía de Guanabara ou despoluir a Baía de Guanabara? É muito mais caro despoluir. Agora, elevem isso à enésima potência é a situação do planeta. Então, sai muito mais barato isso. Se fosse, e além do mais, como a Nina colocou, e que é importante, se forem, ao serem internalizados nos preços da economia de mercado, esses custos que a gente já conhece, já sabe calcular, isso que o Oscar acabou de fazer, emissão de gases e efeitos estufa, efluentes, etc. a inovação ganha incentivo, mais gente vai querer usar os materiais, mais gente vai querer inovar, mais gente vai querer bolar. Mas, mudando, já tendo respondido, eu quero dizer que eu não posso ser otimista, eu fui presidente do IBGE. E aí, não tem otimismo e pessimismo. Aquela história do copo meio cheio, meio vazio, para quem pegou esse negócio é 49% cheio, 51% vazio, 36%, mas que eu concordo com duas coisas essenciais que eles dizem e que para vocês, jovens, é uma maldição. Os chineses dizem que você viva tempos interessantes, para eles é uma maldição. Mas é uma benção maravilhosa. eu concordo mesmo como historiador que vocês, nós, nós estamos vivendo um período de transformação que faz tudo que aconteceu no século XX parecer, como dizem os americanos, penance. Nós estamos vivendo uma coisa do porte do renascimento. Um dos, do iluminismo, o renascimento foi maior porque ele é que deu as bases do iluminismo, mas do iluminismo também, quando surge. Por isso, eu recomendo fortemente um dos grandes livros do século é Por um Novo Iluminismo, do neurocientista Steven Pinker. E registro que quase todo o país do mundo, do jeito mais diferente que tem, está em posições que a gente poderia chamar de retrógradas, reacionárias, o que for. A primeira coisa que eles fazem é questionar o conhecimento. A ciência, o conhecimento dos povos, como foi muito bem lembrado, dos povos. a primeira coisa que eles fazem é que toda opinião é igual. Então, não é verdade. Todo mundo tem direito à opinião. Agora, veja só, isso é ruim de Brasil. Os caras elogiou muito o Brasil, agora eu tenho que... Vamos falar uma coisa ruim de Brasil. Aqui, quem perde uma discussão se sente ofendido. porque numa discussão só tem um que ganha, o que perde. O cara que ganha, a gente discute uma posição, eu ganho, eu saio de lá com o quê? Com orgulho besta. Eu não ganhei nada, eu perdi. Com orgulho besta, liquidei ele. O cara que perde uma discussão, ele sai de lá, ou ele estava com a posição errada e saiu com a posição certa, ou ele descobriu que para defender aquela posição dele, ele vai ter que buscar argumentos, estudar. Ele ganhou para caramba. Agora, nós não, nós estamos assim, em termos de debate. A polarização extrema de hoje em dia não ajuda o debate. E, de novo, isso é o contra-iluminismo, é o contra, e eu fico muito agradecido ao Oscar de mais um, porque o único que eu conheci era eu, que compara o Renascimento e diz, nós temos uma única, ele chega a se dizer que é otimista, eu acho que sou, não sei. mas qual é a ferramenta que a gente tem para ser otimista? Sete bilhões de cérebros, o espírito humano, vocês. E eu estou só repetindo o que ele disse com outras palavras, o espírito humano tem tanta coisa bacana para consumir. Por que que o único cara do planeta, um sujeito na selva da Indonésia não leu Shakespeare? Uma vez um rapaz brilhante, genial, bacana, muito jovem. E quando eu falei isso, ele disse, não, mas ele pode ler uma coisa moderna igualmente. Pode e deve, mas tem que ler Shakespeare. Porque o Shakespeare não escreveu sobre nós só, ele fez um pouco quem nós somos. Por que que esse consumo de Shakespeare, e aí vale para a moda, no sentido que o Oscar explicou, vale para o videogame, se quiser. Por que que tem que ser com as bolinhas caindo? Por que que não? Vale para tudo, e aí é com vocês do design. E eu não sou religioso, mas o Salmo 96 de Davi pergunta, qual a maior oração que você pode fazer a Deus? E responde do mesmo jeito que o Oscar. criar uma nova canção. Criar. Isso é o que nós somos. Eliot, o poeta, disse uma frase que para mim é uma assa. E olha que ele, as posições políticas dele são opostas às esbrinhas. Uma coisa terá com a problema. Mas ele disse, se referindo ao humano, e o Oscar também disse, o Eliot é um poeta. Só existe o experimentar. Vírgula. O resto não nos diz respeito aos humanos. A vida é isso. E isso não esquenta o planeta. Porque esquenta o planeta esse consumo de massa desgraçado que não experimenta nada. O cara que está lá e tem que sair da companhia, que seja transforme, e atender, mas hoje, para essa pessoa crescer profissionalmente, digamos assim, ela precisa dar moda, por exemplo, para ela mostrar, para ela mostrar sua identidade, para ela ganhar o trabalho, etc. No final, você falou sobre a questão social. E hoje, com pouco que eu penso sobre estudabilidade, eu acho assim, que não tem como falar de estudabilidade, tem como falar do social. Porque aí tem que você falar um pouquinho mais. Para ascender, ele tem que ter estudado, praticado, aprendido uma profissão. Daí ele vai ascender. Ele vai ascender primeiro espiritualmente como pessoa, culturalmente e tecnicamente como profissional. Aí ele vai ascender como um indivíduo da sociedade. Não. Tem que usar roupa para pertencer. Isso é arcaico, é antigo. Oi? Sim, mas espera aí, eu não estou falando que acontece. Sim, é óbvio que acontece. Eu estou falando que acredito, espero que isso mude. Acabei de falar. Acabei de dizer. Primeiro, não copiarmos, fazemos produtos, transformarmos eles de origem sustentável, social, ambiental. Não, a mulher consome dez vezes mais moda do que o homem. Isso é verdade. É o número, é dez vezes mais. Não é 100%, é mil por cento mais. Olha só, pessoal, vocês talvez estejam confundindo, achando que isso é um pensamento elitista. Primeira coisa, não sou isso. se a minha marca, ela fica com preço mais alto, é porque ela custa mais alto. Não é porque a gente coloca mais alto aqueles, eu sou um designer que quer ficar rico e põe mais caro. Isso, vocês me desculpem, isso é um pensamento naif e muito irresponsável se pensar sobre mim e outras pessoas. então cortar já, vamos já dar uma nivelada nisso, porque não gosto de algumas coisas que permeiam nesse sentido. Como nós podemos mudar, sou eu que vou saber como a gente vai mudar o consumo. Olha só, eu só posso perceber que a democratização da moda, a gente tem que democratizar a cultura da moda. Ensinar as pessoas a ver o que é a moda, a história da moda. Os designers, os criadores, para aquela pessoa poder escolher aquela pecinha, aquele dinheirinho dele, aquela coisa legal, que é original, que ele pode contar a história da peça, do designer, sabe, compartilhar com os outros, que combine com o estilo dele, que seja sustentável de alguma forma e tudo. É isso que a gente tem que democratizar. E não o acesso a produtos que não são nada corretos. Sabe, ter mais, ter mais, ter mais, vocês acham que isso, ai que bom, olha só, esse período que teve, um período que melhorou a qualidade de vida, não, não melhorou a qualidade de vida, não, melhorou o poder aquisitivo. O que se foi gasto por essas famílias em bobagem, em lixo, vindo desses grandes grupos que defendiam a democratização, a distribuição, desculpe, até o Bolsa Família, o Bolsa Família não levou para nutrientes bons, levou para os industrializados. Nunca se consumia antes produto industrializado, você entendeu? Industrializados, por quê? Porque nós consumimos as marcas, sabe, de supermercado, quando a sociedade de baixa renda tiveram aquilo, eles querem consumir, que nem nós de classe foram lá e consumiram isso, porque nós somos uma sociedade bundinha também, porque a gente consome essas coisas. E se nós somos o status aspiracional, por que se nós mudarmos, você perguntou onde, é nós mudarmos os hábitos, porque nós somos formadores de opinião para as classes mais baixas em vários setores, culturais, de consumo, seja, desculpa que falta, mas nós é que temos que mudar. Olha só, quando dizem assim, ah, mas as pessoas de baixa renda, não adianta a gente, imagina explicar para uma sociedade de consumo de baixa renda que ela tem que mudar os seus hábitos de consumo e ser sustentável. ela vai olhar para a gente e vai dizer assim, ah, vamos se foder, está louco, eu tenho que comer amanhã, eu tenho que vestir alguma coisa, então, não é isso. Então, quando vem essas políticas que misturam a questão ambiental e tudo, ah, com políticas de socialização, de coisa, elas não existem, porque não tem nem escala para eles, o produto é caro. Tem que, sim, por isso que eu criei lá junto um grupo de pessoas há uns 15 anos atrás, o conceito do novo luxo. Por que novo luxo, as coisas sustentáveis? Porque, primeiro, é caro, segundo, é intelectualizado para você, para você entender o porquê que é nobre um produto sustentável, você tem que ter um nível intelectual para compreender a cadeia, vocês concordam? Para poder valorizar aquilo. Olha só, então, olha só, ele é caro, então tem que ter dinheiro. Outra, é intelectualizado para poder compreender o valor. Terceiro, a pessoa tem que ter um espírito ético, altruísta, um espírito nobre, de escolher, de comprar aquela peça que é igual a outra, só porque ela é sustentável, pagar mais por ela porque você sabe, você não tem vantagem nenhuma. Eu guardo um exemplo muito bom, se essa minha t-shirt aqui, ela for de algodão orgânico, e feito em uma cooperativa de baixa renda, etc., tiver todos os critérios sustentáveis. Se tiver uma igualzinha aqui dela, de algodão, que vai custar mais barato, bem mais barato, igualzinha, igualzinha. Eu, como consumidor, se eu escolher essa aqui, eu tenho vantagem zero. Algodão orgânico, não muda nada, você sabe, se essa malha aqui foi feita com pigmento que polui, de metais pesados, se essa malha aqui veio de algodão com agrotóxico, etc., não muda nada em relação a nada. Vantagem zero. Mas, se eu escolhi pagar mais por ela versus a outra, eu não estou tendo vantagem nenhuma minha. Eu estou tendo vantagem para as próximas gerações. se ela for de plantio sem agrotóxico, olha só, eu estou ajudando a não poluir os lençóis freáticos para as futuras gerações do planeta ou da minha cidade. Eu não estou machucando o fazendeiro, os agricultores, poluindo eles. Então, só nisso, essa opção minha, ela é muito nobre. então, se a gente for ver, gente rica para pagar isso, está cheio, mas que tem esse espírito, é raro. Gente rica, mas que tem intelectualidade, cultura para compreender, vocês entenderam? Temos intelectuais que não têm dinheiro, temos espíritos novos, maravilhosos que não têm dinheiro, vocês entenderam? Olha só, é um nicho muito pequeno ainda. O que a gente tem que fazer, essas pessoas que têm dinheiro e que têm esse conhecimento e têm um espírito nobre, que se nós formos juntar isso, são formadores de opinião, é alguém descolado, vocês concordam? Não é follower. Se essas pessoas começarem a mudar o hábito delas, porque elas podem pagar, elas podem compreender e topam pagar a diferença porque sabem que estão sendo outras. se essas aqui são, para mim, um homem e mulher contemporâneos que optam por isso aqui, eu acho as pessoas mais cool, sabe? Eu vou olhar e vou dizer assim, pô, que interessante essa mulher, como ela não. Se é isso, vai ter que ir, vai aqui, vai aqui, sabe? O consumo vai aqui. Não dá para a gente trazer sustentabilidade aqui embaixo. Vamos competir com quem? Com as grandes indústrias químicas de coisas, as petrolíferas, todo mundo, não vai. Mas, se a gente começa a mudar aqui, o que vai mudar não é os governos, tomara que consigamos assinar algum desses protocolos de incentivo. O que vai mudar é nós, consumidores. Então, se nós, designers, ou nós não criarmos produtos para cá, sabendo que um dia eles vêm para cá, óbvio, se nós conseguirmos criar um produto que já cresça com escala econômica, viável e sustentável para todas as classes, para todas, bingo, é isso. Esses são os grandes desafios. Mas, se a gente quer mudar, aquilo que eu estou falando, quem é que vai bancar essa inovação que a gente está fazendo para trazer alguma coisa aqui em cima? Tem que ser aquele consumidor que paga. Vocês concordam? Quer ver uma coisa interessante, Mércio? Quando eu compreendi, isso foi lá, que eu comecei a dizer assim, não, não quero saber as credenciadoras, as certificadoras me dizeram o que é orgânico e não orgânico. Olha que interessante. Bom, mas não vou contar toda a história, mas eu vou dizer, olha só, olha a diferença. Todos nós compramos, quando pudemos, um produto orgânico, uma fruta, uma hortaliça orgânica. A gente vai lá e, ela é mais cara, não é? Mas a gente paga. A gente não está sendo altruísta. nós compramos uma maçã, uma fruta orgânica para não se contaminar com a água tóxica. A gente está pouco se preocupando se está poluindo o lençol freático ou o agricultor. A gente está comprando aquela fruta e pagando mais por ela porque é bom para mim. Eu tenho uma vantagem versus uma maçã que não é. Então, quando a gente compra um produto orgânico, nós não estamos sendo altruístas de modo algum. Nós estamos sendo egoístas. Num sentido bom para a nossa saúde, mas egoístas. No momento que você escolhe um carro elétrico versus um outro, você está sendo altruísta. Porque, quando você está dentro do carro, se o teu carro é de combustível fóssil, você está mandando a fumaça para o cara lá de trás. Vocês concordam? No momento que você escolhe um carro elétrico, você não está poluindo o ar dos outros. Óbvio que o seu, só estou usando conceitualmente. Vocês entenderam? Existem algumas coisas que são completamente diferentes, que são nobres. E a gente tem que aplaudir quem cria. Nós, sociedade, temos que aplaudir caramba. O design que criou, a empresa que investiu e tudo, sabe, para ter aquilo lá. Aquele produto, a gente diz, pô, mas é caro. Respeito. Ah, não é tão legal. Ah, não é 100% sustentável. Isso é enganação e etc. Enganação é você ter só 1% sustentável e aquele 1% não é nada sustentável mesmo. Ou dizer que é 100% sustentável e não é nada. É muito mais belo a gente aplaudir uma empresa, um produto, um serviço que tenha só 1% sustentável. Mas se aquele 1% é transformador para uma comunidade, é transformador de uma indústria não poluída, poluente, etc., etc., a gente tem que aplaudir aquilo. Até porque aquela empresa, aqueles áreas, vão fazer o seguinte, pô, que legal, isso aqui está funcionando. Vamos dobrar isso aqui, vamos passar para 2%. Parece que 2% é pouco, 2% é 100% de crescimento daquele pequeno startup sustentável aquela pequena coisa que estavam tendo. Então, esse que foi onde eu percebi o WhatsApp. E daí comecei a criar os produtos tendo o blend, às vezes, de materiais standards, ainda que não são sustentáveis, com outros ali. Por quê? Eu conseguia ter um custo mais viável, outra, porque se o custo não é viável, não funciona. O que acontece? Em vez de usar, sei lá, 5% de algodão orgânico, eu ia dizer, bom, se a sociedade de consumo não está respeitando, está dizendo que a gente só tem 95%, polui 5%, não, o que comercialmente uma empresa, o que vai fazer? Então, abandona, vamos fazer tudo 100%, de não sustentável e manter. O que acontece com aqueles 5% que essa empresa deixou de comprar de algodão dos agricultores? Todo aquele projeto sustentável, de algodão orgânico, social, com a Embrapa, é um projeto dificílimo, esses projetos de campo são sujeitos dificílimos de botar em pé, de empoderamento, de gestão, de empoderamento, de transformação na capacidade de entender o quanto é importante. Bom, importante, se a gente diz não para esse 1%, 5%, a gente está dizendo não para um projeto que vai morrer, vai frustrar todos aqueles sociólogos, aqueles biólogos, aqueles engenheiros, aqueles professores, aquela comunidade que se instituiu, que acreditou no projeto, aceitou aprender, sabe? Criar aquilo tudo e quando chega a nossa sociedade, ah, mas isso aqui não é o quê? Entendem? É esse, eu gosto muito aqui porque a gente teve muita prática nesses últimos 20 anos, nós passamos por muita coisa, muita coisa, de compreender todos esses momentos, e porque Novo Luxo sim, esse é o Novo Luxo, ele é luxo porque tem qualidade internacional, não estou falando de ósse, estou falando do que ser, primeiro tem que ter qualidade internacional, estándar de qualidade internacional, para mim tem que ter uma linguagem estética universal, porque dele fica clássico, a estética, não é uma linguagem estética momentânea, pode ser contemporânea, tem que ter originalidade no design, não ser cópia, óbvio, não é ético, e quarto, ser sustentável, se juntar essas quatro coisas, fica uma coisa completamente contemporânea, e se essas quatro coisas vierem, essas quatro coisas que eu falei vierem aqui do Brasil, elas são uma coisa completamente dentro de estandas super contemporâneos, de luxo, porque tem qualidade, e de novo, originalidade da estética e tal, e de novo luxo, porque a cadeia dela é muito nobre por trás, e luxo vem de espírito de nobreza, quer ver uma coisa, só para terminar, Béssimo, que eu vou falar do meu luxo, que eu acho bom, tem duas coisas que eu gosto de pegar, dizem que eu estou ressignificando o que é luxo, ressignificando o que é a palavra nobreza, falar de nobreza, olha só, qual é o, qual é o, acho que eu, os valores mais nobres do espírito humano, eu vou falar um, acho que todo mundo concorda, é quando o homem, nós nos dedicamos ao outro, ele é o mais nobre, sabe aquela velha história de ajudar a velhinha a atravessar a rua, aquela, quando nós nos dedicamos ao outro, é a coisa mais nobre que o humano pode ter, então, quando nós dedicamos nosso tempo, nosso talento, nossa pesquisa, nosso amor, sabe, para fazer alguma coisa para o outro, criar um produto, um serviço, que seja, imaginar, que seja, fazer um filme, escrever um texto, uma peça, seja o que for, você concorda, cozinhar para alguém, quando você faz alguma coisa, que você dedica tudo aquilo, aquele tempo, essa coisa fica o que? Sofisticada, olha que palavra que a gente, sofisticado, a gente leva, essa coisa fica uma coisa sofisticada, um produto, um serviço sofisticado, se é sofisticado, é luxo, luxo vem de coisas sofisticadas, sofisticada vem de dedicação, sofisticado não vem porque as pessoas dizem, ah, isso aqui é sofisticado, sabe, sofisticado só surge da dedicação humana, conceitual, filosófica, artística, técnica, científica, para fazer aquilo que você fazia para você mesmo para os outros, o melhor, quando você se dedica a fazer uma coisa muito boa para os outros, óbvio que ela fica sofisticada e ela vira um luxo, não é? então eu, o espírito nobre é que leva ao luxo, para mim luxo não é exclusividade, claro que se me leva mais tempo e tudo para fazer alguma coisa ela fica mais exclusiva, mas por tema, não é por isso que ela é luxo, a gente tem que lembrar que a palavra luxo vem de lux, de luz, luz da criação, luz divina, luz da dobreza, de espírito, a outra que eu uso é assim, da palavra etos, o etos de uma nação, de uma comunidade, de uma tribo, os valores, de uma sociedade, o etos, eu não sou especialista em fedoridade grega e toda etimologia, mas ela é muito boa, vem duas palavras, vem ética e vem estética, então os gregos já nos diziam que ética é igual a estética, eu vou construir aqui uma equação, conceitual, ética é igual a estética, não é? estética, de uma certa forma, é igual a design, design, quando bem feito, como eu falei, é igual a o que? Sofisticação, sofisticação é igual a o que? Luxo, então, na minha equação, ética é igual a luxo, tá? Ética é igual a luxo, o luxo só vem de ética, porque se a gente pega, aí vou desenvolver um produto, um serviço, vou escrever um texto, seja o que for, se eu faço ele nas coxas, porque ele tem que ser mais baratinho, porque tem que fazer rápido, vou usar um material mais vagabundo para custar, vocês entenderam? Não vou me dedicar a pesquisar aquilo lá tudo, é muito mais fácil, concordam? De repente, vou ganhar muito mais dinheiro, até porque nós, sociedade, não sabemos nem valorizar a originalidade, a gente não respeita o original, a gente não sabe ver qualidade, a gente não consegue entender conceitos, vocês concordam? a gente compra porque está na moda, porque reluz, tem status, ou porque é mais barato, então, vou fazer um produto nas coxas, qualquer coisa, mas se eu pegar e me dedicar a fazer aquilo, o prazer de fazer uma coisa bem feita, óbvio que ela vai valer mais, ela não precisa custar mais, ela vai valer mais, ela vai valer mais, esse é o, para mim, são as ressignificações que a gente tem que ter, eu acho, para a gente pensar, e tem que ser entendido como um novo luxo, porque alguém tem que pagar essa conta, e se vai ser um luxo, a classe de baixo quer ter esse luxo, só que o luxo novo, luxo do século XXI, não é? Essa outra classe vai querer ter isso, 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 e dar tempo da escala e vindo, entendeu? Por isso que eu sou otimista, a gente tem que pensar aqui, alguém tem que pagar essa conta, e para pagar essa conta, nós como designers ou designers vamos usar de moda, moda não é criar um novo trend, não é ter que tornar desejável, não é fazer as pessoas consumirem uma coisa nova, então que façamos, consumirem produtos de origem sustentável, socioambiental, produtos éticos, isso tudo, se não, para que somos designers? Vamos fazer isso, produto aqui, ou já se conseguiu produto aqui, não? Eu queria só acrescentar, acredito que sem divergência, mas convergência total com o Oscar, concordo com tudo isso, e acho que a ideia de consciência e de que a cultura que é a principal força transformadora está correta, até porque sem ela eu não teria esperança nenhuma. Então, vocês são uma parte da engrenagem decisiva, a cultura, a transformação e o objeto do desejo. O que tem que ser desejado? Tem que ser nessa linha. A ideia de desejar para demonstrar status, eu vou dar um exemplo muito carioca, e sem criticar o garoto que faz isso, não, embora ele seja um criminoso, ele é igual a todo mundo nesse aspecto. qual a primeira coisa que um rapaz que se torna gerente de tráfico num morro que tem a movimento controlando, como quase todos, na favela, qual a primeira coisa que ele faz? Se vestir de grife. Automaticamente, toda a comunidade fica sabendo que ele tem poder, que ele tem, as mulheres, as meninas, ficam sabendo que ele é o que manda, e que ele é para ser respeitado. A primeira coisa que ele faz é se encher de grife, tênis, trocar de tênis toda hora, isso aqui, etc. Então, a ideia do luxo dessa forma é uma coisa completamente diferente. Nós estamos falando de moda e de vestir, porque estamos aqui, mas, assim, se mesmo numa comunidade o que for considerado luxo é que a pessoa se veste diferente, ela se expressa daquele jeito. Já mudou, já não é mais o... Ela não precisa tocar de roupa, ela está se expressando, ou ela vai trocar quando tiver mudado de humor, etc. O que eu... Porque eu sou economista e aprendo o que nós estamos discutindo aqui de design com o Oscar. Então, como economista, acrescentaria, há dimensões do desenvolvimento sustentável que exigirão um político. Não vai bastar o consumo consciente. Então, como é que a gente vai substituir os fósseis pelas renováveis, como a Lina colocou? Vai ter que... Porque as renováveis vão ficando mais baratas? Vão. E o petróleo também. Dez anos atrás, Estados Unidos, qualquer coisa que acontecesse no Oriente Médio, ele entrava lá e varia tudo o quê? A Arábia Saudita produzia quase 70% do petróleo no mundo. Hoje, os Estados Unidos têm segurança energética para 150 anos sem comprar petróleo de ninguém e exporta mais do que a Arábia Saudita, que descobriu o gás não convencional. A gente chama de gás de xisto aqui, mas não tem nada a ver com xisto. Então, o único jeito de transformar nesse caso é o seguinte, escuta, você que está usando fósseis pode continuar usando. Mas tem um custo que todo mundo do planeta paga. O planeta está esquentando. carbono. Esse custo está no fósseis. Vai ter que estar. E isso para conseguir só com política. Aliás, eu proponho que o IED considere essa nossa reunião aqui, no espírito aqui, a participação na sexta-feira mundial de greve pela luta contra as mudanças climáticas. No IED foi na quinta e foi aqui. Então, estamos inscritos na greve que a Greta organizou e que está lá nos Estados Unidos. Então, tem um lado econômico que só muda com o político e que também ajuda o trabalho do design porque emite efluente, cobra, multa. Então, comprou material que não emite, vantagens, etc. e tal. e por último, eu falei das mulheres, mas não era uma brincadeira, não. É verdade que esse negócio de mudança climática, futuras gerações, surgiu com a Grobrunton, como Oscar lembrou, em 72, 90 centavos, mas é importante notar duas coisas. Uma, das 7 bilhões de pessoas do planeta, 2 bilhões vão estar vivos, entre os quais muitos de vocês, em 2100. Então, não estamos mais falando só das futuras gerações, não. Vocês vão assistir cada coisa. Não tem mais jeito de evitar, não. Aí você diz, é o filho, não manda nada disso, tem tecnologia para resolver, tem tecnologia para resolver tudo, não precisa descobrir mais nada e nós vamos descobrir, mas custa uma baba. Uma baba que era para estar combatendo a pobreza, a educação, mais segurança, saúde, muito dinheiro. Eu estudei cidades, por exemplo, muito dinheiro vai ter que ser gasto. Vamos salvar Copacabana? Claro que a gente vai salvar Copacabana. Dá muito retorno em renda, em emprego, para quem é rico, para quem é pobre, para a cidade inteira. Vamos salvar Rio das Pedras? Estudei bem Rio das Pedras, dá para salvar. Nós vamos salvar Areal, para ter que gastar dinheiro. Dá para salvar Areal e Areinha em Rio das Pedras, são bairros dentro de Rio das Pedras, terem menor chance. Só por conta de elevação do nível do mar. Tem que ter um processo democrático e social para resolver como é que a gente vai aquelas pessoas. O que a gente vai fazer? Tem que assentar com dignidade, porque ali vai inundar. Não tem jeito. 30% de Bangladesh vai inundar. As pessoas vão morar em outros lugares do mundo, inclusive o Brasil, que vai receber. Eu vou estar morto, vocês não vão poder cobrar. Meu irmão Bussunda dizia que todo economista brasileiro é careca. Mas é careca porque ele tem 30 anos todo santo dia. Ai, meu Deus, errei de novo. E eu, vocês podem, eu não vou estar aqui para vocês me cobrarem, mas a chance do Brasil não receber dezenas de milhões de pessoas nesse século é zero. Vamos ter 400 milhões de refugiados ambientais, um país que cabe 17 Franças, mais 20 e tantas Bélgicas e tem 200 milhões de habitantes, não vai receber um pedaço dessa gente? Vocês estão malucos? Pode cercar tudo, murar tudo, não tem de ser que que vai vir gente. Vão assistir coisas no mundo natural muito espantosas também, não tem mais como evitar. Então, tem que fazer política, não tem jeito, isso tem que acrescentar. E sobre as mulheres é o seguinte, nessa revolução filosófica que o Oscar também comentou e o paralelo com o Renascimento é maravilhoso. No Renascimento surgiu o indivíduo, agora surge o indivíduo consciente de pertencer a uma espécie que já tem poder suficiente para mexer com o planeta inteiro. Estou usando outras palavras para dizer o mesmo que o Oscar disse. É uma mudança, sim, e ela inclui o pensar num tempo mais distante que nunca fez parte da nossa vida de sapiens, porque, como disse o Oscar, a gente vivia muito pouco. A gente vivia há 40 anos. Matei-me caçadora-coletora, eu sou ligado ao movimento indígena, um dos meus quatro melhores amigos é um líder indígena, mas, batei-me caçadora-coletora em plena harmonia com a natureza, a expectativa de vida ao nascer é de 35 anos, 38. A de vocês aqui já é 80, caminhando para 90, como disse o Oscar. Alguém está afim de harmonizar para valer? Aquele cara que a gente vê em The Vikings ou The Game of Thrones, que está assim e corta um braço dele, aí ele enfia a faca no outro, leva uma flechada, o comandante grita pula, e ele pula, mata os quatro no outro navio. Eu sou economista, vocês me desculpem, esse sujeito tem 38 anos, vai morrer com 39 de diarreia, a taxa de retorno de ser covarde é baixíssima. Agora, se ele vai viver até os 80, na hora que o comandante diz, pula, ele, será? Mas, então, nós estamos num momento em que a espécie tem que adquirir uma consciência de tempo distante, que a gente nunca teve. Há um ditado africano, então, isso sempre teve na mente dos povos, mas nós nunca tivemos na ação. Há um ditado africano que diz assim, que a sociedade cresce quando homens e mulheres velhos plantam árvores para dar sombra que eles nunca vão chegar a ver. É muito que... Está na hora da gente... E eu acho que as mulheres, por conta da maternidade, com uma evidência científica muito forte, elas têm um pensamento muito mais voltado para o futuro, os que não existem e existirão. O argumento científico é muito interessante. Mulheres vivem mais do que homens em todo lugar do mundo. Se eu falasse só no Brasil, o genocídio de jovens pobres, especialmente de jovens pobres e negros, poderia ser a explicação. Mas não, na Finlândia também, mulheres vivem mais do que homens, três, quatro anos. a melhor explicação científica até agora é que mulheres que têm a genética, nunca é um gene só, é muito mais complexo, mas a genética que lhes dá uma longevidade maior, começaram a se tornar quase todas as mulheres do mundo quando surgiram as primeiras avós. Elas tinham o gene da longevidade, viviam um pouco mais. Ao viver um pouco mais, tinham a chance de se tornar avós, numa época que as pessoas viviam muito pouco. Ao se tornarem avós, se dedicavam a ajudar as mães com seus bebês. E esses bebês, quando eram mulheres, eram muito mais competitivos para viver mais dos que não tinham avós. Então, as mulheres têm na sua essência essa ideia de olhar mais para frente. E é isso, porque, a rigor, sendo individualista e egoísta, para que um cara de 60 anos como eu ia me preocupar com essas coisas? É melhor. Depois, é problema de vocês. Sempre foi assim. Graças a Deus, mesmo sem ser religioso, graças a Deus, o Oscar, nessa coisa da cultura, eu acho que ele falou muito bem, porque o empoderamento das mulheres na época atual faz parte desse Bedi que ele descreveu, que está gerando uma transformação revolucionária. Porque significa não apenas corrigir uma desigualdade, a desigualdade de gênero, mas trazer esse espírito feminino por conta da maternidade, de ver e se preocupar mais longe com aquilo, plantar a árvore que ela não vai ver a sombra. E é isso, isso é que é o mais difícil. Agora, deixa eu ser bruto que nem um economista depois de falar de coisas. Por outro lado, o CEO de uma empresa é avaliado pelo balancete trimestral e o balanço do fim do ano. Ele não é avaliado pelo que vai acontecer daqui a 20 anos, 30 anos. O prefeito é avaliado pela taxa de retorno de política e voto. Então, ele olha para daqui a dois anos. O presidente olha para daqui a quatro anos, dois anos. Se for um estadista, talvez ele pense em coisas no futuro. Mas, enquanto político, se elegeu, reeleição. Começa a pensar é quatro anos, uma coisa pequena. Então, é preciso que essa força cultural que o Oscar expressou também exija da governança, não é dos governos, eu concordo totalmente com o Oscar, não é dos governos. O Brasil vai melhorar ao dia que algum político no Brasil ganhe a eleição, repetindo uma frase que o Kennedy disse há 60 anos atrás. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Estados Unidos ganhou eleição com essa frase. Hoje, se tivesse essa frase, o cara aqui no Brasil é lascado. Então, quando a gente... E essa vai ser uma mudança muito difícil. A ideia de a gente pensar... Por outro lado, já não é mais futuras gerações. Como eu disse, são vocês, vocês vão estar vivos, vocês vão ver isso tudo. Então, já é, já existem lobbies muito poderosas. E a última coisa que eu queria dizer sem discordar em nada da forma como Oscar apresentou a questão do luxo, mas eu acho que no Brasil vocês têm uma grande questão que estava bem presente na sua pergunta. Nós somos um país especialmente nojento do ponto de vista da desigualdade. Eu não sou mais um país pobre, mas entre os países de algum tamanho que vale a pena comparar, só existe um que se compara a nós em desigualdade, a África do Sul. E uma sociedade que se compara a nós em desigualdade que é a sociedade planetária, o mundo inteiro. Ele é bem mais desigual do que o Brasil. Nós somos muito desiguais. Isso não tem muito a ver com aquela discussão socialismo, capitalismo, não. O Japão é muito igual. A União Soviética não era tão igual quanto o Japão era. Não tem muito a ver com o cistatismo, o cistatismo, essa é bobagem do século XX, ficou para trás. Mas nós somos muito especialmente desiguais. E, e aí é que toca no design, na moda, na Índia a desigualdade está encrustada em castas. Então, se você nasceu intocável, você é um ferrado até morrer, não tem jeito. Se você nasceu em uma casta nobre, mesmo que você seja um antiluxo, no sentido de não sofisticado, vai usar as melhores roupas do mundo, vai montar elefante, cheio de joia, mas não tem nada na cabeça, não pensa nada, está um... Mas se você nasceu em uma casta sofisticada, você está lá. No Brasil, nós também somos tão hierárquicos quanto, mas não temos castas. Como é que a hierarquia se demonstra? Pelo consumo. Então, uma coisa é esse luxo, sofisticado e ético. outra coisa é você usar coisas caras só para ostentar e mostrar para os outros. Claro que tem luxo, tem vinho muito bom de 60 reais, tem vinho muito bom de 200 reais, e sim, tem uns vinhos que exigiram uma dedicação de enólogo de terroir de 600 reais, de mil reais. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. alguém já ouviu falar de um sujeito que bebeu um Romane Canty de 7 mil reais ou um Petros de 20 mil reais sozinho e nunca contou para ninguém? Porque esse cara não rolou. Quando ele estava sozinho, ele bebeu um vinho tão bom quanto o Petros de 600 reais. Não é, Lodemontadino, agora desse tipo. Quando ele usa o Petros, não é para beber um vinho de 20 mil reais melhor do que um vinho de 650 reais. É para mostrar para os outros. O dia que a gente... Isso. Eu só quero terminar com isso. Exatamente. O dia que inverter e fazer isso, não só não ser considerado uma coisa legal, como ainda possível, umas três ou quatro vezes, o Oscar falou, mas com muita sensibilidade, tentando não chocar. Eu vou direto que o economista pode... O dia que não só isso não for considerado legal, como for considerado meio nojento, o cara compra um carro que tem uma velocidade que é proibida em todas as estradas do planeta. Esse sujeito não tem que ser considerado de um cara bacana que tem um carrão. Esse cara tem que ser considerado esse cara é meio maluco. Quem compra um carro que é proibido? Pagou mais para ter uma velocidade que é proibido em qualquer outra... Isso é maluco, não quer ter nada a ver com esse sujeito, não. Então, essa mudança, considerar luxo, a criação, a sofisticação, adorei ouvir essas coisas, ela se espraiando por toda a sociedade, ela muda bastante do consumo em geral e no Brasil ela ajuda a combater essa desigualdade, que ela não é nojenta só pelo lado das vítimas, pobres, quase sempre negros, patos, também brancos, não é só esse aspecto, é o aspecto de que torna todos nós gente meio... O que eu estou falando aqui parece assim, mas é estudos muito finos da London School of Economics. A desigualdade faz mal a todo mundo, a gente se sente muito mal. E aí, para fazer, para dar o testemunho pessoal, como fez a gente, eu me lembro de um dia que eu fui escravizado quando casei, então, quem faz compra sou eu, quem lava a lua sou eu, mas tem sido bom. De qualquer maneira, eu que faço compra. Aí tem uma história que todo ano se acontece, aconteceu de cair minha ficha, eu fiquei, comecei a suar, fiquei branco, a versão deve ter baixado, aí todo ano eu passo por isso. Tem uma hora que tem que fazer as compras de Natal. Minha família é almoço, dia 25, não é jantar, e vai, é de conferência, tem lá um monte de gente, umas amigas da minha filha, que são tipo filha adotiva, muita gente, aí eu vou lá e faço as compras. Três semanas, na hora de passar o carrinho, eu estou falando do Natal só porque nessa hora a conta é maior, mas vale sempre. Aí de vez em quando passa um carrinho ali que está caro, tem champanhe, tem peru, tem presunto, um monte de coisa, caro. Aí há uns 16, 17, 18 anos, e olha que a minha vida inteira foi mexendo com essa luta contra a desigualdade, eu e Nina acho que tínhamos, 19 anos, 18 anos, 17 anos, mas a minha ficha só caiu naquele instante, eu fui passar o carrinho e bateu a conta, sei lá, não me lembro, vamos dizer que fosse hoje, tivesse dado 1.300 reais uma conta de supermercado. Aí eu olhei e eu me toquei que a caixa que estava me vendendo, ela não ganha aquilo como salário do mês dela. Eu fiquei péssimo. desigualdade e que o consumo ajude a ser a forma de visualizar essa desigualdade é muito ruim. O consumo tem que ajudar a visualizar isso que o Oscar falou, valores ou nobreza, como ele é, isso significou. Aí tudo bem, até porque o acesso, embora mais caro, mas também vai ser possível uma cooperativa da favela da Maré de repente fazer umas coisas que você usava. Então, a roda começa a girar de um jeito diferente. E não posso deixar de falar de uma coisa que não é solução do mundo, mas é uma formulação de economia, espero que não careca, que o Oscar não usou a palavra, mas estava com ela na cabeça quando falou. Não é solução de grandes coisas, mas o design tem muito a ver com isso. É o conceito de economia circular. isso não é nenhuma fórmula mágica, nem existe motor de moto perpétua, etc. Mas a ideia, quando ele mencionou a cadeia, que todo produto seja bolado, maximizando desde o momento que o sujeito colhe uma planta, até o momento em que o sujeito descarta um sapato. o design pensar o tempo todo em que essa matéria tem que girar. Não existe máquina de moto perpétua, isso é invenção de economista, claro que sempre vai ter um descarte, mas a gente torna esse descarte o mais sustentável possível, tenta transformar energia, mas a gente reduz o descarte brutalmente, se a gente desenhar todo o processo produtivo, tendo em mente que menos efluente, menos isso, menos transporte, menos não sei o que, menos não sei o que, o que inclui mudar a cultura, quando eu era moleque tinha morango uma vez por mês, por ano. Vocês tem morango todo santo dia se quiser, só ir no supermercado, quando não tem no Peru tem no México, quando não tem no México tem Santa Catarina, quando não tem Santa Catarina, na boa, não é melhor não, morango virou, quando tinha morango só naquele mês, você lembra, era a torta de morango, é um monte de criação, porque era aquele mês que tinha, era uma celebração, tinha esse lado, era uma celebração, era uma coisa, então, essa ideia de desenhar pensando em esse produto, eu desenho assim, ele pode ser reaproveitado daquele jeito, a gente pode estar, está na cultura e está na inteligência, não está em cartilhas, não está em cartilhas, se tem o maior inimigo, se eu pedisse a vocês, alguns escreveriam, sacolinha plástica, eu já fui duas vezes a Santa Catarina ver baleia assim, aberta, um monte de plástico lá dentro, sou do conservation, sou do WWF, mais, meu cachorro faleceu, eu estou de luto, era muito normal sair do supermercado com 48 sacolas plásticas, aí tinha uma senhora sempre, uma senhora de idade, Copacabana, as senhoras de idade são um perigo, elas batem na gente com uns guarda-chuvinhas, assim, ficam escondidas nas esquinas, esperando você avançar um pouquinho, aí batem no teu carro, são poderadérgios, tem sempre uma senhora que diz, você, aí eu digo, eu, mas é cola plástica, eu digo, mas eu vou usar de novo, para pegar o cocô do meu cachorro, no banheiro e na cozinha, se eu não levar essa, como atualmente, eu tenho que comprar aquela azulzinha, eu vou ter que comprar do mesmo jeito, a azulzinha plástica para pegar o cocô do meu cachorro, para botar a cozinha no banheiro, ah, mas leva 350 anos para degradar, graças a Deus, mas dois anos, um instantinho, já virava gás de efeito estufo, não, mas vai para o estômago da baleia, no Rio de Janeiro, não, eu tenho 100% de certeza que vai lá para a seropética, mas eu jamais usaria uma sacolinha plástica e sacoarela, porque eu não tenho 100% de certeza que não vai para o estômago da baleia, então, esse lado de estar sempre pensando e vendo como que o processo de produção e de consumo termina, é uma obrigação, tem que pensar, não adianta seguir a cartilha, não tem essas cartilhas de sustentabilidade, é um processo de consciência e de inteligência também, e não é elitista, nada do que o Oscar falou, eu falo aqui um ex-dirigente comunista, tá, do Brasil inteiro, por quê? primeiro ele já deu praticamente todas as explicações, mas basicamente, nessa crise ecológica global, o problema principal é o quanto os pobres vão sofrer, lugares vulneráveis, são mais baratos ou mais caros, lugar que pode passar a enchente e levar, são mais baratos, quem mora neles? Os pobres, então qualquer coisa que modifique o nosso sistema atual para evitar os custos futuros dos impactos das mudanças climáticas e da crise de biodiversidade, qualquer coisa está protegendo em essência o sofrimento da pobreza daqui, começando anteontem e pelas próximas décadas e isso vale, nós estamos falando muito aqui de moda, mas vale em geral, então por exemplo, eu não como mais carne vermelha, minha família tem a história cardíaca genética ruim e tal e eu acompanho muito neurociências e para mim não dá mais, se vocês quiserem abreviar isso, como cientista eu não consegui, mas uma molecada acho que da França conseguiu num whatsappzinho que tinha duas imagens, um em cima e um embaixo eu levaria duas horas para fazer e o processo criativo de alguém fez em dois segundos em cima tinha quatro crianças duas garotas duas meninas de vários lugares do planeta perguntando vocês comem eles? e ali do lado eles apontavam para um acho que eram uns quatro, cinco ou seis cachorros bem legais um beaglezinho então isso aqui linha embaixo isso é a neurociência mais as mesmas crianças perguntando assim talvez vocês comem eles? porcos porcos é tão inteligente quanto o cachorro tem instinto se ele vivesse numa fazenda correndo para lá e para cá cheirando e a gente acabasse comendo ele depois de uns quatro anos de vida já era menos mal ainda seria ruim mas a gente pega o bicho e um bicho que é tão inteligente consciente não igual a nós claro mas Deus quando soprou para fazer Adão o vento espalhou em volta ao redor tem muito bicho consciente por aí não que nem nós com a mesma simbologia mas tem muito bicho e o porco é um deles e a gente o porco nasce a gente enfia ele num negócio assim ele passa a vida inteira comendo e cagando e aí a gente come o nome disso é tortura o nome disso é fazer algo com alguém que também tem espírito num certo sentido e os bisnetos da gente vão olhar para nós que fazemos isso e principalmente o que a gente faz com chimpanzé orangutano gorila que são primos e irmãos vão olhar para nós e vão pensar a mesma coisa que um de nós pensaria se olhasse para um bisavô chicoteando um escravo num tronco daqueles em que ele ficava amarrado com nojo com desprezo então essas mudanças carne vermelha eu falei que não como por razões de saúde egoístas para mim mas o que desmata é carne vermelha o que desmata é boi na pata do boi vejam o filme o filmezinho do Estevão Chabato marido da Regina Caser então quem quem come boi sem ter certeza que é um boi que não desmata está certificado chipado desde que nasceu está desmatando a Amazônia conscientemente agora tem que exigir do poder público que você entre no supermercado e saiba esse boi não veio da Amazônia está certificado esse boi eu não sei esse boi eu não quero é difícil isso gente já estamos em 2019 nasceu o bicho chipa a orelha dele gasta menos do que pintar de piloto uma marca você vai saber a vida dele inteira desde que nasceu em todo lugar do mundo que faz isso no Brasil não então propagar essas mudanças e assumi-las eu tenho direito a mais 5 segundos rapidinho eu estou falando muito aí 5 segundos vocês conhecem uma fábula eu vou fazer igual o Oscar vou ressignificar a fábula porque é muito importante a fábula ele disse você ressignificou coisas maiores eu vou ressignificar apenas uma fábula mas falar para vocês isso eu gostaria para me sentir vocês conhecem aquela historinha do beija-flor que a floresta está pegando fogo ele vai lá no rio e pinga aí os outros bichos chegam lá e perguntam você acha que você vai apagar incêndio seu otário isso eu não sei quer dizer ele sabe não vai mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte essa fábula é vista de um jeito naif ingênuo que não faz bem o beija-flor é mais legal do que os outros e ele faz aquilo para se sentir legal ora na boa não vai fazer a menor diferença para o incêndio da floresta estou me lixando se o beija-flor é legal ou não é o verdadeiro sentido dessa fábula e aí eu estou me dirigindo a pessoas do design da transformação da transformação o verdadeiro sentido dessa fábula é o seguinte é uma coisa que os cristãos eu sou judeu mas que os cristãos chamam e é muito bonito de testemunho ele vai lá e pega a água e joga uma gotinha gastando uma energia danada etc porque o único jeito dele gritar para o leão para a girafa para o rinoceronte para o cavalo vocês tem que ajudar a pegar a água para apagar o fogo é se ele estiver fazendo a parte dele que se ele não estiver fazendo a parte dele ele tem moral nenhuma para exigir dos outros então essa é na minha opinião o verdadeiro sentido da fábula do beija-flor como você notou não é branco e preto não tem como fazer um salto e como o Oscar disse 20 anos de experiência dando certo dando errado mudando entendendo outra coisa aprendendo algo não é querer fazer mas o ato de querer fazer é o testemunho que dá moral política para chegar para todo mundo e dizer vamos mudar e vocês estarem aqui até essa hora eu vou ficar otimista que nem o Oscar obrigado a todos bom acho que dado o avançado da hora acho que está bom eu queria agradecer muito acho que foi ótimo obrigadíssimo eu acho que deu uma boa introdução um bom sabor do que virar a tona no curso então estão todos convidados tá e muito obrigado mesmo foi ótimo melhor do impossível aplausos aplausos e aí Obrigado.